Opa, e aí galera, beleza? Então eu trago aqui mais uma jornada 365. Antes de mais nada, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal e apertem o sininho. Olha, eu só quero fazer um desabafo aqui, que é estranho. Mas eu sinto que as pessoas têm medo de pessoas que sabem demais. Sabe aquela sensação quando uma pessoa tem um conhecimento total, absoluto, de muita coisa? E até de coisas que na qual ele não deveria ter sabido? É impressão minha, mas eu estou tendo essa reação. Que é o meu caso. Eu sou uma pessoa que sei demais de muita coisa. E eu tenho guardado segredos, guardado coisas, as sete chaves. Que nem mesmo aqui na minha jornada 365 posso falar, por razões éticas. Porque, uma, se eu falasse, vocês ficariam surpresos. Mas eu falo, às vezes, pessoas que sabem demais podem se tornar um empecilho ou algo perigoso. E eu deixo alertado para as empresas. Eu sei de muita coisa. Mas nada impede de poder estar trabalhando. Só basta a gente conversar. Calmamente. E ver as possibilidades. Então é isso. Fica meu recado. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí